Florianópolis, capital dos catarinenses. Estamos bem no coração da cidade. Essa igreja histórica aqui, no começo do século, né? Olha que coisa linda. Essa é a pracinha, bem no coração de Florianópolis. Tem um artista popular aqui. Vou dar uma olhadinha no trabalho dele mais perto. Arte de rua é uma coisa muito linda, né? A garota de rua é uma coisa muito linda. Então, ela está ficando um dos anos, né? Nose uma coisa muito linda. Ilha da Magia Isso é uma das cidades mais procuradas É uma atriz de turística famosíssima no Brasil inteiro e no mundo Donianópolis, capital de Santa Catarina Estamos aqui no coração da cidade Lindo o trabalho desse cara Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia Canal Gervasone, como é seu nome? José José, parabéns Obrigado É argentino? Uruguai Uruguai Peor, pior que os argentinos Nada Nós fazemos uma coisa pior, botemos a culpa neles É verdade Eles levam a fama, mas nós... Parabéns pelo teu trabalho Obrigado, obrigado Canal Gervasone vai estar circulando sábado que vem Isso é um vídeo Aí eu Gervasone 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 Com S-O-N-I, Gervasone Gervasone Grava esse nome, só bota Gervasone que tu me acha Vai com Z ou sem Z? S-O-N-I Gervasone Gervasone Das barraquinhas Olha só O que que é esse material aqui que tu tá vendendo? Como é o nome disso aqui? Luque Bambu Como é que é? Bambu da sorte Bambu da sorte Você é descendente de francês? François Ah é? Está em Brasil há quanto tempo? Há dez anos Dez anos Como é seu nome? Olivier Olivier Parabéns Olivier Obrigado Que lugar da França você é? De Bordeaux De Bordeaux É canal Gervasone Sábado que vem vai estar circulando esse vídeo, tá? No Youtube Tá bom? Olha aqui É um vaso Olha que bacana Maravilha Maravilha Muito bom Não 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 aparece as raízes Tu você deixa as raízes e ele vai crescer Sim Você corta a raiz Nessa casa ele quase não cresce É pra deixar até em casa Panheira cozinha, sal, quartas É Bambu da sorte, né? O famoso Bambu da sorte É aqui, ó Bambu da sorte, ó Isso aqui eles estão na... Essa praça aqui é a praça da Igreja Matriz, né? Isso É o nome da igreja aqui Mas então tá Parabéns Obrigado Deus abençoe Vamos dar um prosseguimento aqui Vamos caminhar um pouquinho mais Isso aqui é muito encantador Pra uma caminhada Um passeio Você pode perceber na volta também Que não tem um Assim uma Uma grande quantidade de gente Depender do horário do dia também, né? Ó Aqui já são coisas Quinquilharias do Egito, ó Olha que legal Bom dia, bom dia Bom dia, meu guerreiro Bom dia, amiga Amiga brasileira Bom dia, Egito Egito, né? Egito Que maravilha Mas você já tá no Brasil Há bastante tempo Tá Que coisa bacana Eu tô há três anos Três anos? Já entende bastante português? É Muito pouco Você faz parte aqui da barraca também? É Eu sou a esposa dele Ah, então tá É o canal Gervasone É, no YouTube No YouTube No YouTube É um canal bem legal Que mostra o litoral E as coisas bonitas daqui Legal Gervasone é com S-O-N-I Gervasone Com S O-N-I Gervasone Olha Uma porta Né? Eu vou mostrar aqui pra tudo Esses artigos é tudo Como é? De onde vem? Vem do Egito Olha que legal Existe Egito Tutankhamun Existe Olhos Que maravilha Quanta lembrança linda Olha só Quanta lembrancinha bonita Como é seu nome? Seu nome? Mohamed Mohamed? Mohamed Egito Egito Tem bastante Mohamed Lá tem O que que é Mohamed lá? Que nem Silva no Brasil? Brasil é muito bom Obrigado Mohamed Vocês vão ficar bastante conhecidos Isso aqui vai circular o mundo, tá? Sim É O que que é isso? Seda? Olha só Que legal Maravilha Deixa eu ver aqui um pouquinho a frente Aqui também Tem muita coisa linda Aqui ó Olha só Muito, muito bacana Olha Vem aqui o pessoal que vem aqui na capital Vem aqui em frente a igreja matriz Estão vendo aqui ó Estão vendo aqui ó Ó Isso aqui é bem o centro O centro comercial O centro de tudo É o coração de Florianópolis né? E você venha prestigiar porque Esse tipo de comércio O comércio popular É um dos mais lindos Olha só Que legal né? Que legal né? E aqui vamos dar prosseguimento então Como é que é seu nome? Rita Rita Semana que vem em sábado vai estar circulando isso Ah é? É Gervasoni G G-E-R-V-A-S-O-N-I Gervasoni Escreve ali Tá bom Aqui é a Índia Que já é mais tecido e confecção Olha que legal Que bacana Aqui já são vestimentas tradicionais do Egito ó Muito bacana a iniciativa da prefeitura Estão de parabéns Florianópolis né? Porque isso aqui incentiva as pessoas sobreviverem E de uma forma bonita Porque são coisas novas né? São coisas bacanas Que a gente não vê todos os dias né? Nas lojas tradicionais São artigos que vêm de fora realmente do Brasil Olha só que legal Isso aqui é a barraquinha da Índia ó Muito bom Muito bom mesmo Aqui Colômbia que são nossos vizinhos Olha só Gente do céu Para quem gosta de coisas novas e curiosidade Olha que barraca Bom dia Bom dia amigo Canal Gervasoni Tudo bem? Estou filmando para vocês botarem no Youtube Olha que legal Tu é colombiano? Sim Olha só Como é seu nome? Fred Fred? Tu quer tirar a máscara para aparecer? Isso vai para o mundo todo Está no Brasil há quanto tempo? Já deu quatro anos Quatro anos Você está gostando daqui? Sim Foi a prefeitura que teve essa iniciativa de deixar vocês mostrarem esses produtos? É o programa da prefeitura Essa feira dos imigrantes É uma É feira dos imigrantes o nome? Isso A feira dos imigrantes Que coisa fantástica Custo zero Só para vocês poderem ganhar um dinheirinho A gente tem que pagar a barraca Uma taxinha? É É normal né? É Tem que ser né? É alguma coisinha tem que ter né? Mas eu fico feliz Manda um abraço para a Colômbia Para a Venezuela Para tudo que é lugar Porque isso aqui circula o mundo Um abraço para todo mundo É Gervasone G-E-R-V-A-S-O-N-I Escreve aí Gervasone Gervasone É Escreve aí Com S-O-N-I Gervasone Vai ali que tu já vai achar no YouTube Tá? Aí tu descreve ali Que semana que vem tu vai ficar Tu vai entrar para a história aí também Eu já estou aí na história Mas vai ficar mais famoso ainda Um grande abraço Igualmente amigo Tá ok Gervasone É Gervasone Deixa eu ver Tem vários Gervasone É um que está com o negócio do gimbal na mão aí Com a camiseta preta Gervasone Olha que legal Essas Tudo é feito aqui por você Ou se vende fora Esse material que tu está vendendo aqui Eu tenho coisas todas feitas por mim As flutas de mambu São minhas Certo Olha só Muito bacana mesmo Cara Muito bacana Também em outros países Esse é da Colômbia Da Colômbia Da Peru É Isso aqui é mais É uma tradição Latino-americano Sim Latino-americano Exatamente Está ok Localizou É no YouTube Tu está no Google Gervasone É É no YouTube Deixa eu ver Não Deixa eu botar aqui para ti Só um pouquinho Gero Agora Só um minuto Que eu já volto aqui Já faço Tem uma caneta e um papel Daí eu escrevo para ti É mais fácil É importante que eu faça isso também Eu estou insistindo aqui no nome Para eles poderem compartilhar Com o pessoal de fora Isso é muito interessante Para todos nós Para eles e para nós Ó Então eu vou botar aqui Canal Canal Gervasone Fechou? Grande abraço Bom negócio aí Então é isso Dando continuidade agora Eu vou entrar aqui Porque olha A grandeza E a beleza Dessa mata preservada Que é do tempo Do descobrimento Gente Olha só Olhem aqui Acompanhem isso aqui Olha isso aqui Olha que maravilha Olha aí Estão vendo aí? Vou passar aqui agora Vou cruzar a rua Com licença para o nosso motorista aí Canal Gervasone Olha aí Muito bonito Isso aqui é uma preservação muito bacana Tá? Um lugar muito bonito Com passeio final de semana Durante a semana Quando você vir a Florianópolis Vem aqui na igreja É praça da igreja da matriz É bem central Né? Tu vai encontrar esse lugar lindo aqui Para vocês dão um passeio com a família Vim conhecer essas barraquinhas de compra aí Que a prefeitura teve essa linda iniciativa Principalmente para os imigrantes, né? Faturar o seu dinheirinho De uma forma correta e honesta E vem aqui, ó A praça está muito bonita Está preservada Limpa Que isso é mais importante, né? Isso é muito bacana E a gente fica feliz de compartilhar isso com vocês Olha que coisa mais linda Que espetáculo de proteção ambiental E de imagens, né? É um lugar muito acolhedor Muito bacana Então é isso aí, ó Os prédios ali em volta Estão vendo os prédios ali, ó Estilo colonial Isso é do tempo de Portugal Das coisas Dos primeiros imigrantes aqui, ó E essas árvores também Isso aqui é coisa muito antiga, tá? Essa praça Eu estou em Santa Catarina Há 35 anos Isso já existia Isso é coisa secular Isso é coisa de séculos atrás, né? Acho que de 150 a 200 anos atrás Se não for mais, tá? Porque isso aqui, na verdade A Ilha da Magia Florianópolis Chamava a capital Era a terra do desterro A Ilha do Desterro Tá? Foi conhecida também como A Ilha da Magia Por causa Tinha muita história de bruxas aqui, né? No começo do século E... Aí ficou conhecido como A Ilha da Magia E é... Vocês que vêm pra cá Meu Deus Tem tanta praia Tanto lugar pra ir aqui Que vocês vão ter que levar Anos pra... Todo ano eu vim aqui e voltar Pra vocês encontrar Tempo pra conhecer tudo, né? Porque nós moramos aqui E a gente não conhece tudo E muitos anos eu moro aqui Cada vez que eu vim aqui Eu me surpreendo, né? Tá ok? Então essa é a praça Já dei aqui um... Ó... Lá atrás Tá a nossa igreja lá Eu sempre digo Essas construções Santa Catarina Essas que começaram Lá em 1500 1400, 1500 Essas igrejas ali, ó É tudo óleo de baleia Queimado E eles pegavam Fuligem Pegavam Cinzas, né? De pedra E cinza de... De queimada mesmo De madeira Pra fazer A concretagem Dessas obras aí, ó Que antigamente Não tinha cimento, né? Então era óleo de baleia Aqui também é um prédio antigo, ó Olha que coisa mais linda Estão vendo lá em cima, ó Estados Unidos do Brasil Lá no... No brasão, lá em cima, ó Isso aqui pode ter certeza Isso aqui tem uns 400 anos Se não for mais, tá? É Museu Histórico de Santa Catarina Se tivesse aberto Eu ia entrar ali Pra mostrar pra vocês Eu acho que só abre a tarde Tá ok? Então estamos na capital Na Igreja Matriz Florianópolis Compartilhando com vocês Esse lugar Esse espaço tão lindo, ó Olha que coisa mais linda Beleza, minha gente? Quero mandar um grande abraço A todos E convidar você Que gosta de Santa Catarina Das coisas bonitas Que tem nesse estado As nossas praias E esses lugares turísticos Pra que você Se inscreva no canal Canal Gervasone Porque a gente Mostra o maior empenho O amor que a gente tem Compartilhar isso com vocês Você que é de fora Né? E sua família Então se inscreva aí Canal Gervasone Compartilhe com seus amigos Que você vai estar Fortalecendo esse projeto E nos incentivando A fazer cada vez melhor Tá ok? Beijo no coração de todos aí Tchau 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 Tchau